O prefeito afastado Luiz Franciscone Neto, o ex-secretário Paulo Eduardo Grippe e Gilberto Sonjão e o atual secretário de meio ambiente Luiz Antônio Soares responderão por improbidade administrativa. A ação foi feita pelo Ministério Público de Rolândia, que desde 2004 aponta irregularidades aqui na Pedreira. Desde 2014 o Ministério Público vem através de determinações pedindo que a Prefeitura e secretários adequassem o local e os serviços prestados na Pedreira. Segundo o Plano de Recuperação de Área Degradada ou Prade, a Prefeitura deveria controlar, monitorar e separar os resíduos sólidos e recicláveis. Outro pedido eram as instalações de apoio, como um escritório, banheiros e refeitórios, além de um sistema de drenagem, sinalização de perigo e identificação dos resíduos. Essas eram algumas das várias recomendações do Ministério Público. A Pedreira também não cumpria as resoluções do Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil. Além das recomendações do Ministério Público, muitas denúncias também foram divulgadas aqui pela TV Cultura. Em uma delas, até cachorros estavam sendo abandonados na Pedreira. O problema dos animais abandonados continua aqui na Antiga Pedreira. Por mês, são deixados cerca de 40 animais. Como vocês podem ver aqui, o local é inapropriado e oferece vários riscos. Sem abrigo, sem água e sem alimento, os animais são abandonados aqui para morrer. São os trabalhadores que acolhem e cuidam dos animais. Eles trazem água e alimentos de casa. Muitas pessoas se sensibilizam com a situação e acabam fazendo doações de ração. Mas mesmo com essa ajuda, os animais precisam de mais cuidados, pois a maioria deles é doente. Doenças que acabam levando à morte. Esse cãozinho foi um dos abandonados. Mesmo adulto, ele foi deixado porque não andava mais. Abandonado no portão da Pedreira, ele foi resgatado com desidratação. E agora ele fica em uma caixa, esperando quando pode ser alimentado. Situações como essa são comuns na Pedreira. Os trabalhadores contam que cada dia mais se surpreendem com a falta de cuidado e amor dos donos. Os órgãos que poderiam ajudar estão apáticos à situação. A Vigilância Sanitária, em entrevista, disse que só pode intervir se o dono for identificado. O que normalmente é bem difícil. Já a ONG Amar não faz o recolhimento porque não dispõe de alojamento ou canil para manter os animais. E nesse jogo de empurra, empurra, são os inocentes bichinhos que sofrem sem ter ajuda. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura teve tempo e recurso para realizar as adequações. Inclusive usando o Fundo Municipal do Meio Ambiente. De acordo com o Ministério Público, os 200 mil reais usados do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que deveriam ser usados para regularizar a situação da pedreira, foram usados para a fabricação das lixeiras ecológicas. Diante das irregularidades, o prefeito afastado Luiz Franciscone Neto, o secretário do Meio Ambiente Luiz Antônio Soares e ex-secretários Paulo Eduardo Gripe e Gilberto São João, vão responder sobre crime de improbidade administrativa. Entre as penas estão a perda de bens obtidos ilicitamente, ressarcimento dos danos materiais, perda da função pública e de 5 a 8 anos de suspensão de direitos públicos, além da multa. O caso segue na Justiça. O Ministério Público deve encaminhar a ação ao Tribunal de Justiça do Paraná.